Nem aquela aluna que sempre chega atrasada. Essa aluna chega atrasada todos os dias. Nem um dia ela chega na hora certa para responder a chamada. Você conhece esse tipo de aluno? Bom dia, Carina, professora. Vamos começar a chamada. Alice. Presente. Franciele. Faltou. Faltou. Olha, ela está atrasada de novo. Nossa, essa menina só chega atrasada. Oi, professora. Cheguei. Atrasada. Atrasada, professora? Não. Cheguei, professora. Presente, presente. Todo dia atrasada, Franciele? Não, professora. Eu não cheguei atrasada, não. Eu cheguei na hora, não é, Alice? Não. Ô, fisqueira. Me desculpe. Isso não vai mais se repetir. Eu tenho aquele tipo de aluno que adora fazer uma fofoca. Ele fofoca da vida de todo mundo. Você conhece algum aluno assim? Tem algum amigo seu que é fofoqueiro? Então compartilha esse vídeo. Ô, Alice. O quê? Nossa, Alice. Você viu a roupa da Juliana. Que menina mais brega. Ela não entende nada de moda. Ela vem toda feia pra escola. Para. Para, Fran. A família nem tem roupa. Ô, Alice. O quê? Você viu que o João tá querendo namorar a Lorena? Ele é muito feio. Deixa. Para, Fran. De contar bobagem. Nossa, Alice. Você viu a roupa da professora? Que professora mais brega. Olha esse sapato. Não tá combinando nada. Fran. A professora nem tem roupa, Fran. Ô, Alice. O quê? Você viu que a Luana não penteou o cabelo pra vir pra escola? Não, Safran. O cabelo dela é assim mesmo. Mas menina, para de ser fuxiqueira. Ai, eu nem sou fuxiqueira nada, Alice. É sim. Não sou, Alice. Sabe o que é? Eu gosto de repassar informação. Ué, essa daí é fuxico. Não é fuxico, Alice. É sim. Não é, não. É sim. É aquele tipo de aluna que ela só sabe dormir na sala. Essa daí não sou eu. Essa daí é a minha mãe. Mentira, gente. Esse tipo de aluno não presta atenção na aula. Ele até ronca na sala de aula. Esse tipo é a minha irmã. É verdade. A Maria ronca mesmo, gente. A Maria ronca mesmo. Tchau, tchau. Ô professora, Alice, tá dormindo na sala de aula? Não, não tô, não. Tá sim, professora? Não, não tô, não. Ô professora, Alice, professora. Nossa, você não dormiu na sua casa não, menina? Não. Eu nem tenho comendo. Foi esse o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Like, 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 like. E se inscreve no canal. E aqui no canal, Maria, Clara e Alice tem vídeo todos os dias às... 40 horas da noite. Fala direito, menina. Tá bom. Tem vídeo todos os dias às... 42 horas da noite. Tem vídeo todo dia às... 7 horas da noite. Isso mesmo, gente. Às 7 horas da noite. Então, fica por dentro de todas as novidades do canal, tá bom? Tchau! Beijinhos! Tchau, tchau! Tchau! Foi legal? Foi bom.